Bom dia! O Saúde e Bem-Estar dessa semana irá falar sobre os cuidados com pacientes crônicos. Vários cuidados devem ser tomados quando se trata de pacientes com doenças crônicas. Por isso, os responsáveis por esses pacientes devem se alertar para os seguintes cuidados. Cuidados com a pele, com a higiene bucal, cuidados nas refeições, cuidados na hora de dar os remédios e principalmente na lavagem das mãos. Por isso, se você for responsável por algum paciente nesse estado crônico, fique atento a esses cuidados e os trate como pessoas normais. A autoestima é fundamental. O Saúde e Bem-Estar fica por aqui. Até amanhã! O Saúde e Bem-Estar O Saúde e Bem-Estar